Antes do salve, já vai deixando o like, não vacila no like comigo não, pô, ajuda o vídeo a engajar aí pra mais pessoas. Salve, salve, salve! Artista independente, tô aqui novamente, sou o Draco, cantor, produtor, musical e compositor. Hoje, tem Meshap Geek aí há 5 horas, tá? Tô tentando lançar todo domingo, 5 horas. Tá tendo live também quase todo dia, 18 horas nesse canal, reagindo às músicas de vocês, tá? Se você quiser contratar um react, o link tá na descrição, beleza? Lembrando que não é só um react, né? É uma análise aí que pode te ajudar bastante. Então vamos aqui logo para 7MZ, né? Essa daí que vocês pediram lá no Instagram também. E, né, se você quer avançar de nível na música de verdade, avanço vocal, produção musical, produção no celular, drives vocais, enfim, dá uma olhada, teclado, violão, tudo aí pra vocês. Então, pra tropa de exploração, play... Muito bom o show, viu? Excelente. Opa! Foda a referência. Muito massa essas melodiazinhas que ele desenha, velho. Vai, Luquinha! Massa! Você vê que quando ele vai subindo, ele vai suavizando a voz, ele faz a passagem certinho, né? E tem esse domínio aí mesmo que seja de experiência de gravar, né, mano? Pensa, mano, eu duvido se você gravar, mano, sei lá, 100 mil músicas. Os caras devem ter umas 100 mil músicas. Brincadeira à parte. Mas aí você grava um monte de música, você vai pegando as manhas de muita coisa, cara. Muita coisa, pode confiar. Mas, é claro, se você tiver um caminho, né, a seguir é mais rápido. Massa! Arranjo, massa! Mano, nesse... E ela joga o rabão. Ia ficar legal se ele metesse o funk aqui, ó. Só de graça, tá ligado? Tá ligado? Mano, trap e funk combina muito o beat. Pão, 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 pão. Caralho! Eu sem um centavo e ela centava, os caras é engraçado, não é? A cima é muito boa. Eu te dei, dará, protegido de mal olhado. Protegido de mal olhado. Não passa nada. Protegido de mal olhado. Deixa eu ver isso aqui. Ah, me perdi o bomba, eu te dei, dará. Ele fez tipo um trocadilho aqui. Ele fez aluno do Deidara aqui do Naruto, né, por causa da bomba. Eu acho que foi tipo um trocadilho, velho. Gravisão, massa. E hoje eu acelero de BMW. Maneiro. Uh! E quando eu mandar você Joga, rebola Pra tropa de exploração Massa. Vai ficar pra história, história de mundo até o Joga, rebola, pra tropa de exploração Me casa, sou cássia, me casa, ela joga o Rabão Pô, maneiraça essa música Muito boa a cara das figurinhas aqui Cara, velho, muito da hora esse som, velho, da hora esse som Vou meter esse funkzinho ali, né? Só na manhinha, tá ligado? Na moralzinha Pô, muito legal, adorei ali, o Gabriel entrou no grave ali, fazendo um flowzinho no grave Muito legal a música Um beijo, um abraço Fui, tchau!